Música Uma boneca de vitrine de verdade Olha, ela se mexe Ela se mexe Ah, agora parou Será que é uma vitrine ou não é? Oi, gente Olha que tênis bonito você tá hoje, hein? De bolinha Olha o tamanho da fila Uma coisa que não tem aqui nos Estados Unidos Eu fiz aquele vídeo, né? O que não tem aqui e o que tem no Brasil É fila para gestante Olha o tamanho da minha barriga E a fila é a mesma, minha gente Não tem prioridade Não tem prioridade nem pra idoso Nem pra gestante, nem nada disso Todo mundo vai pagar a fila igual Eu já tô aqui, ó, em 37 semanas Nessa bonita fila Você tava com calor? Tava com calor? De tanto pular? Oh, meu Deus Olha quantas meias bonitinhas Hoje eu fui em todas as escorregadeiras, mamãe Você foi em todas as escorregadeiras? Uau! Você é muito corajosa, minha filha Você sabia? Teve uma que era grande Mas era de pagar? É mesmo? Eu pensei que a grande era rápida Teve só uma que era Olha, gente Que coisa mais fofinha que eu fiz Pra dar de presente Pra minhas amigas Que me deram de presente o baby shower Aí eu fiz um kit de banho Com cartãozinho Com as coisinhas de banho Aqui tem uma paleta da Urban Decay Bem bonitinha Tem umas coisinhas de Vermezinho Um sabonete Um saio de banho Um do sal do Himalaia Tá muito fofinho Aí eu botei nessa latinha E aí eu fiz dois Um pra cada uma São diferentes Mais parecidos E aí a gente vai lá Agora entregar Na casa delas Aí eu botei assim A frase Eu espero que o seu próximo banho Seja tão luxuoso Quanto o que você me deu Porque aqui a gente chama Baby shower É que é tão bonitinho E agora nós vamos lá Vamos lá entregar A lembrancinha O meu novo sapato Eu nunca ouvi Olha que linda Eu vou tentar Com esse óculos Eu adorei Eu quero dar meu beijo Tá bem? Tá bem Sim Ah Não acredito Obrigada Amiga Não precisa dar nada Obrigada Com tudo, viu? Oi, Tiana Oi, querida Você merece Ai, que certo Amei Ai, que lindo Histórias de 5 minutos Quem quer ouvir? Eu Eu tenho uma história Vou contar Tenho uma história Venha cá Tenho uma história Bem aqui É tempo de história No Jimbo Eu quero esse A história de hoje É? Aqui, ó O patinho feio O patinho feio O ovo tava em um lugar De mamães Sim E o ovo tava lá Depois Quando tava chovendo O ovo Enrolou Tem um outro Fam Um outro Família Família Como é, Melissa? A história do patinho feio? Você sabe? Eu sei Como é que é? Abriu dois Dois ovos E quebrou E foi lá dentro E quebrou E tinha um ovo Bem gato E quase quebrou Quase quebrou o ovo? Vamos ver se vocês estão certas? Sim Vamos ver Era uma vez Um pato Muito feliz Ele teve Sete Ovinhos Só nasceram seis patinhos Apenas um não abria Esse aqui não abria Esses todos abriram Mas esse não abria E aí, o que que aconteceu? Nada acontecia Até que a mamãe começou a ficar preocupada E disse Meu Deus, não tá abrindo esse ovo Até que o ovo grande começou a se quebrar E de repente Tap, tap, tap Saiu de lá Um pato diferente Olha como ele era Gente, tô chegando agora Na casa de Ju Pra entregar pra ela Uma lembrancinha Ai, tomara que ela goste Chegou na casa de Ju Chegou na casa de Ju A gente não vai demorar, viu? Rapidinho Do not knock the door Tá dizendo Do not knock the door E a gente nocou Ai E aí Tira o sapato Tira o sapato Tira o sapato Não, pode entrar Tem um baby Acordado Eu ia me agradar De trazer pra você Que isso, nada Lembrança Sim Te agradece mesmo Clapping Toda taxa Cossa Today Fazia Bozinha Aporrho Bozinha Toda coisa Que am Wearu Que sorpresa é essa Ai, dá aqui Essa Pues Muito bem Obrigada Que lindo sales Boa noite gente, eu já vou dormir, tchau, um beijo, até a próxima vida, não esqueça de curtir e dá um thumbs up, um beijo na nossa familhinha, passem brilhinha. Legenda Adriana Zanotto